Pedindo logo desculpa que o pessoal mais idoso que vai escutar essa música, que o pico é mais acelerado, não sabe? Mas é a música que eu tô protestando, porque antigamente, na época do Cruzeiro, quando eu ostentava mais... Você não pode fazer isso. Por quê? Porque um problema muito livre, você quer dizer que não importa o que você está fazendo em sua vida, não sei o seu telefone. Por que você não sei o seu telefone? Considera que há uma grande questão em que você precisa de seu telefone para você. Isso é um problema pequeno. Deixa eu te ensinar de meu próprio experiência. Eu não sei o meu telefone antes de fazer o show, para reviver em 9 de Oct. Agora eu não sei o dinheiro para pagar para a folha, para pegar a água e eu quero fazer o programa. Você não sei se o meu telefone é o telefone? Eu vou só para fazer o programa. Você não entende? Então, se você só fechar seu celular por causa de uma pequena problema, você tem problemas de maior que você face em frente, que você precisa de fazer seu celular. Chega, meu irmão, só abraça. Isso é a vida, a vida vai mostrar que você é chega. Eu não posso fazer meu celular, mas é um problema maior. Eu não posso fazer meu celular. Eu não posso fazer meu celular.